Olá meus amores, bem-vindo a mais um vídeo aqui no Receitas da Família e hoje eu trago para vocês esse delicioso sopão de feijão vocês gostam de sopa? Nesse inverno é tudo de bom, não é mesmo pessoal? uma sopinha quentinha para aquecer os nossos corações então essa receita é muito fácil, muito prática e uma delícia então se vocês gostam de sopa, vem comigo que a receita vai começar agora vamos começar nossa receita ligando o fogo e colocando aqui na panela 3 colheres de sopa de óleo ou azeite, tá pessoal? aqui pessoal eu tenho 1 gomo de linguiça calabresa e 150 gramas de bacon picadinho, tá? vamos fritar esse bacon e essa linguiça agora pessoal vamos acrescentar 2 dentes de alho amassados uma cebola picada vamos refogar um pouquinho essa cebola e esse alho agora pessoal vamos acrescentar 1 tomate picado mexer novamente e vamos acrescentar 2 xícaras de feijão cozido e escorrido, tá pessoal? sem temperos, tá bom? nesse friozinho nada melhor que uma sopa de feijão encorpada, né pessoal? então aproveite essa receita aproveite o momento, o friozinho e façam aí pra vocês, tá bom? então façam aí pra suas famílias agora pessoal, vamos acrescentar os temperinhos, tá? lembrando que os temperinhos é a gosto vou acrescentar colorau tempero baiano agora pessoal, vamos acrescentar 2 xícaras de macarrão, tá? o macarrão aí é do tipo que vocês escolherem é a gosto também vou acrescentar também 2 xícaras picadas e 2 xícaras de macarrão e 2 xícaras de macarrão aqui elas já estão cozidas, tá pessoal? e agora vamos acrescentar água até cobrir o nosso sopão humm, que delícia pessoal, esse sopão muito fácil muito prático de fazer e delicioso, viu pessoal? agora chegou o momento da gente experimentar pra ver se precisa adicionar sal, tá pessoal? vocês tomam cuidado porque o bacon e a linguiça já são salgados então eu vou experimentar no meu eu vou acrescentar sal, tá? sal a gosto agora vou acrescentar cheiro verde também a gosto, tá pessoal? vamos tampar e deixar cozinhar até o nosso macarrão ficar cozido é mais ou menos uns 7 a 8 minutos, tá pessoal? porque a nossa batata e a nossa cenoura já estão cozidas humm, que delícia de sopão, hein pessoal? vocês gostaram dessa receita? se gostou, então faça aí pra suas famílias, tá bom? nesse inverno é tudo de bom então, se você gostou, deixa aquele like compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se ainda não é inscrito, tá bom? assim você receberá mais receitinhas como essa e não se esqueça de nos seguir lá nas redes sociais facebook e instagram um beijo e até o próximo vídeo um beijo e até o próximo vídeo e aí